Bem, ó, vou fazer aqui o acorde, Sol maior, pra você memorizar, ó, Sol maior, certo? Mi menor, Sol maior, letra G, Mi menor, E, M, Dó maior, letra C, Lá menor, A, M, e o Ré maior, letra D, certo? Então aqui, ó, Sol maior, vou tocar aqui, pra baixo e pra cima 1, 2, 3, 4, Mi menor, 1, 2, 3, 4, Dó maior, 1, 2, 3, 4, Lá menor, 1, 2, 3, 4, Ré maior, 1, 2, 3, 4, Sol maior, a tônica é essa nota aqui, Sol, nota grave, certo? Você pode tocar todas as cordas, se for Mi menor, tônica, sexta corda, nota principal, né? Mi, toca todas, Dó maior, tônica, nota principal, nota Dó aqui, nesse ponto, quinta corda, quinta para baixo, Lá menor, tônica, nota principal, quinta corda, solta, Lá menor, lembrando, Dó maior, quinta corda, Lá menor, também a quinta corda principal, toca todas, a partir da quinta aqui, no caso, Lá menor, a partir da quinta, Dó maior, também a partir da quinta corda, para baixo, ou para cima, ok? E o Ré maior, tônica, quarta corda, nota Ré, pode tocar da quarta para baixo, certo? É a região que você pode tocar, nessa região, se for fazer a batida, é dentro dessa região, certo? Qualquer ritmo, tá certo?